Fui muito tempo pra juntar Economias e comprar Vaso de alabastro, frasco do puro amor Para ungir o seu Senhor Foi em Betânia num jantar Que ela chegou sem se notar Ajoelhou-se aos pés do mestre E o vaso quebrou E o perfume se espalhou Eu sou um vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Foi magro na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Duvens se formam como fé São corações clamando ao céu Se existe um Deus no alto Eu já cansei de cair Manda um vaso pra me ungir Eu sou um vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Meu grande preço Foi magro na cruz Pra perfumar Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Deus Quando o mundo te desprezar E não puder achar saída E deixe-te perfumar Eu vou te levar Aos pés do Senhor Eu sou um vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Eu sou um vaso de alabastro Foi magro na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Aos pés da желagem Obrigado.